Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos chegando, trazendo mais informações, 19 de outubro, estamos aí bem pertinho das eleições, faltam 11 dias, né? Bom, vamos falar aqui de uma previsão do Meirelles, eu até confesso que fiquei surpreso com essa, mas segura um pouquinho antes, nós vamos aqui para os comentários e ver o que o pessoal está conversando aqui nos bastidores, né? Do canal Brasil Notícias, deixa eu ver aqui, Jonas Honore de Melo, grande Jonas, como é que você está, meu irmão? Ele escreveu aqui, se o ex-presidiário ganhar, nem internet teremos mais, adeus o 5G, a não ser que ele possa nos controlar por ele, né? Concordo contigo. Vamos lá? Deixa eu ver aqui, marcar aqui o coraçãozinho aqui do comentário dele. Bom, a matéria, gente, olha só, Meirelles faz previsão eleitoral pessimista para Lula, é isso mesmo, né? O Henrique Meirelles parece que, na ideia dele, Lula não é um bom negócio para o Brasil, economicamente falando, não. E ele dá a entender que Bolsonaro é o melhor nesse momento, né? Até porque, gente, venhamos e convenhamos. O PT sabe, por A mais B, que Bolsonaro acertou em todas as decisões. A única coisa que o PT não faz é reconhecer, porque eles entendem na cabeça deles que, quanto melhor o cenário de desgraça, melhor eles conquistam o eleitor. Na cabeça deles, eles funcionam desse jeito. Mas tudo bem, vamos à matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like aí. Na descrição você vai encontrar a Chave Pix, conta bancária, o nome da galera que colabora com a gente, tá? E lá no final da descrição você ainda encontra o link para o canal do Fagundes, é o nosso canal secundário, onde sempre tem um resumão lá de matéria todos os dias, tá? É o nosso canal que a gente quer monetizar, falta aí, precisando chegar aos mil inscritos, às 4 mil horas. Compartilha e ajuda lá. Tem a nossa live todos os sábados, às 21 horas, vem pra cá, porque aqui no nosso canal é 100% de interatividade. Aliado de Lula, o ministro da Fazenda do governo Temer, Henrique Meireles, reconheceu que o presidente Jair Bolsonaro tem chances de ganhar no segundo turno. Meireles, que foi presidente do Banco Central de Lula, fez ainda uma previsão pessimista sobre um eventual terceiro governo do petista. Veja só, há poucos dias Meireles fazia aliança com Lula, mas atrás, um pouquinho, Meireles foi do Banco Central de Lula. Se considerarmos o atual programa de governo de Lula, isso será uma má notícia, disse Meireles. Em um documento a investidores obtido pelo site Poder 360, presta atenção aqui, ó. Então, o site 360, o plano foi preparado levando em conta uma visão similar à do terceiro governo do PT, a administração de Dilma, porque quem desenvolveu esse programa foi um grupo de economistas que acredita fortemente no papel do Estado e de estatais. Ou seja, quem fez o plano de governo do PT, ali do Lula, é o pessoal que acredita que nós devemos ser escravos do Estado, que o Estado é quem tem que estar sobre as pessoas, que tem que comandar as pessoas, que tem que dizer o que as pessoas podem ou não ter. Estatais é aquele esquema de acabar com as empresas privadas, o pequeno negócio. Gente, se houver estatais no Brasil, quanto mais estatais, menos há negócio próprio no Brasil. As pessoas precisam entender isso. Um país que ele é governado pelo Estado não tem espaço para o pequeno negócio. Então, você aí de casa, que tem um mercadinho, que tem uma lanchonete, que tem um barzinho, cara, pode esquecer isso daí. Em um governo em que o Estado é o centro, tudo isso acaba. Quer dizer, não acaba. Eles existem, mas não é mais teu. Tu passa a trabalhar para o Estado. Você entendeu? Bom, esse programa foi um grupo de economistas que acredita fortemente no papel do Estado e de estatais, como indutores do desenvolvimento econômico. Meirelles participou de uma conferência telefônica da consultoria Eurásia. Não está claro no relatório da empresa quando foi a conversa. Na conversa, reafirmou que apoia o petista, mas não se mostrou convicto sobre a possibilidade de vitória do PT. Quer dizer, disse que há chances de reeleição de Bolsonaro. Lula é favorito, mas ainda acho que Bolsonaro pode vencer, afirmou. Na avaliação do ex-ministro, há dúvidas sobre o que Lula decidirá fazer na economia, caso eleito. Ele afirmou que houve grande variação nesta área dos mandatos de Lula e de sua sucessora, Dilma. Meirelles falou também sobre outros economistas que apoiam o petista. Há um outro grupo que apoia Lula, observou. É um grupo mais liberal no sentido... Presta atenção. Achei legal, um grupo liberal, né? Liberal apoia no Lula. No sentido europeu do termo e não usado nos Estados Unidos, que se preocupa mais com responsabilidade fiscal e sustentabilidade da dívida. Esse grupo apoia a ideia de aumentar as despesas do governo além do teto como forma de promover crescimento e quer uma autorização do Congresso. Ou seja, mais encargos tributários nas costas do brasileiro. É isso que esse pessoal aqui defende. Aumenta as despesas, você tem que pagar essas despesas. Você tem que cobrir essas despesas. Quem paga essas despesas depois? O povo. É o povo. Sobra sempre para o povo. Em nota enviada ao Oeste às 14h42, Meirelles informou que espera de um evento ao governo Lula. Nas conversas com investidores, repito, na minha opinião, o eventual governo Lula vai priorizar as responsabilidades fiscal e social dentre as alternativas propostas pelos diferentes grupos de economistas. Outras interpretações das minhas falas são um puro ruído. Declarou em nota. E aí, finaliza aqui a matéria, né? Bom, deixa eu ver aqui. Tá aí, gente, né? Então você vê que o próprio Meirelles, ele não tem uma... É uma coisa que eu acho interessante. Assim, os caras veem que Bolsonaro é favorito. Os caras veem que Bolsonaro acertou. Mas é como se houvesse um desejo de voltar ao poder, custe o que custar, né? É isso que o Meirelles fala. Mas ele fala, ó, o governo não é um bom negócio não, esse negócio do PT não. Mas eu vou ficar do lado do PT. Por quê, gente? Porque o PT funciona dessa maneira. É como uma engrenagem, uma máquina cheia de engrenagem. Aquelas pessoas que favorecem o PT dentro dessa engrenagem vão estar sendo lubrificadas. Ora, Meirelles é um economista, é um cara que entende que vai servir muito bem aos interesses do PT caso o Lula ganhe. Então, assim, não importa se a economia vai pro buraco de novo. O importante é que o meu bolso, o meu cofre, a minha conta continue cheia. Como a gente viu aí durante os anos petistas, né? Muitos dos brasileiros, a maioria dos brasileiros sofrendo com o Bolsa Família, enquanto os aliados do PT mais próximos irrigando as suas contas bancárias no exterior. Mas tá aí, gente. Veja, é aquela velha história. Eu sei que não vai ser bom pra o povo, mas se vai ser bom pra mim, tá bom demais. É assim que essas pessoas veem o Brasil como um em tudo. Porque se o cara reconhece que Bolsonaro tem sido o melhor, pô, mano, por que eu vou votar no pior? A não ser que o pior tenha alguma coisa pra me oferecer. Bom, vamos aos comentários aqui rapidinho pra gente encerrar essa matéria. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se o nome vai estar pronunciado correto aqui, né? Mas Amabaile Godoy. Não sei se tá certo, mas vou ficar só com o Godoy, né, Godoy? Tá? Porque eu não sei pronunciar seu nome, mas tá aí. É igual meu nome. Meu nome é difícil também. Rio Gley Fagos. A pessoa se engasga também falando o nome. Isso só serviu para fortalecer o Tarcísio, né? Ele comenta aqui no vídeo. Urgente, Tarcísio é alvo de atentado em São Paulo. Tá aí, né? E é verdade. Isso daí só chamou mais atenção para o Tarcísio. Concordo. Jociné Loyola, minha amiga. Ela escreveu aqui, tenso, né? Ela escreveu no vídeo, Urgente, Tarcísio é alvo de atentado em São Paulo. Marcar o coraçãozinho aqui também, né? Da nossa amiga, indicando que a gente leu. Mais um comentário pra gente. Cerrar aqui? Não, já zerou aqui, gente. Bom, daqui a pouco a gente volta com mais informações. E não esquece no finalzinho aí, ó, a descrição no finalzinho tem o canal do Fagundi, gente. Um abraço, fiquem com Deus. Fui. Mais informação já, já, tá?